Esse vídeo é um vídeo com potencial de não ir pro ar. Se esse vídeo for pro ar, é que o Atlético bateu o martelo. Não vamos contratar o Gonzalo Maestriani, ou as negociações ainda podem estar se alastrando mais um pouco, se estendendo mais um pouco. Salum, presidente do América Mineiro, amigo do Petralha pessoal, também é um cara que quer ser bem recompensado, sabendo o valor do Maestriani por tudo que fez na temporada passada. Então a tendência é que não libere fácil o jogador uruguaio, né? Eu achei por muito tempo que o Maestriani era argentino, na real era uruguaio. Então, como tá nessa indefinição, vai acertar, não vai acertar, eu tomei liberdade de... E se o Atlético não acertar com o Maestriani? O que o Atlético tem que fazer? Porque o Atlético tinha dois nomes, né? Um era o Luciano Gondol, jogador que foi sondado, foi procurado, um jogador que era do departamento de mercado do Atlético. Um jogador muito caro, um jogador que deve estar caminhando pro futebol europeu. Teve momentos muito positivos com o Argentino Juniors nas últimas temporadas. Então, a tendência é que se vá pra um mercado que topa pagar cerca de 7 milhões de dólares ali pelo Gondol. E outro, o Maestriani. Então, busquei alternativas no mercado argentino. O Atlético não tá nessa de contratar gringo? Então, vamos olhar pra gringo, que eu acho que podem ser bons camisas 9 do Atlético em 2024. Jogadores que fazem sentido dentro desse contexto atlético paranaense. E antes do mercado abrir, e antes da gente ter noção, por exemplo, do Maestriani, eu falava pra vocês que eu acreditava que o Atlético, ele deveria ir atrás de jogadores Marco Rubem, assim. Jogadores que são inteligentes, que conseguem participar do jogo, óbvio, mas jogadores que entregam principalmente gol, que entregam domínio de área, que entregam capacidade de empurrar bolinha pra dentro da rede, porque o Atlético é um time que cria muito. A gente tá falando de um dos times que mais cria no campeonato brasileiro. É, então, assim, o Atlético, ele não conseguiu uma posição de maior destaque porque não tinha o cara pra fazer o gol. Porque criar, o Atlético criou e teve ali o famoso XG maior que os seus adversários em, basicamente, todos os jogos. Então, eu trouxe aqui esses cinco nomes. Vou explicar pra vocês o porquê eu gosto desses jogadores, as principais características, e porquê esses caras fazem sentido pro Atlético. Lembrando sempre, deixa o like, se inscreve no canal, ó. Vou, vou botar... Ó, o sininho é pra você deixar o like, tá bom? Então, vamos lá. Começar com o nome que eu já sugeri pra vocês, ó. Num desses vídeos de mercado aí, em 2021, 2020, nem lembro. Quando tava surgindo no Tadieres, na Ruel Bustos, jogador Rondô, foi vendido ao Grupo City, agora volta ao Tadieres nessa última temporada. Chegou a jogar no São Paulo, se eu não me engano. Chegou a ir pro Girona também, enfim. Deu uma rodadinha boa na Ruel Bustos. E no Tadieres parece que ele se encontra. Parece que todo faro de gol é quando na Ruel Bustos veste azul e branco. Mais uma temporada muito boa, Dona Ruel, que é um atacante de velocidade, de ataque ao espaço. Mas não deixe de ser um atacante de bom faro de gol. Não seria aquele Atlético que teria um camisa 9 de domínio de área, mais paradão, mas um cara de boa mobilidade, boa finalização, bom ataque ao espaço. Sai atrás dos zagueiros e tem capacidade de chegar na frente. Jogado até com uma certa habilidade pra quando receber a bola, limpar e bater. Um jogador que eu acho que pode deixar esse ataque do Atlético um pouco mais leve, sabe? Um Atlético que promete ter Comil Benítez, que promete ter Canóbio, que promete ter Christian, que promete ter Zappella. Então é natural que esse jogador de mais mobilidade ele consiga compor bem, abra espaço pros jogadores que venham de trás. Um nome que eu gosto bastante. Eu tô botando ele na posição de número 5 porque não é esse centroavante. É um segundo atacante que pode fazer esse papel eu acho que o Atlético merece um cara de mais domínio de área no comando do ataque, mas acho que também poderia fazer uma boa composição ofensiva. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo nome, que é o nome de Leandro Dias. Pra quem não lembra do Leandro Dias, pode lembrar dele com a camisa do Estudiantes. Fez muito gol com a camisa do Estudiantes. Foi pro Lanús, não foi diferente. Muito gol com a camisa do Lanús também. E ele teve uma característica interessante que ele deu muitas assistências essa temporada. E aí, Thiago, quem é o Leandro Dias? Cara, eu acho que todo mundo conhece um atacante como o Leandro Dias na sua pelada. Você aí, que joga uma peladinha, sempre tem aquele atacante que sabe usar o corpo, que tem uma inteligência ali e que principalmente sabe botar a bola dentro do gol. Sabe utilizar muito bem a capacidade física dele pra fazer pivôs, pra ser esse cara de domínio de área e sim ganhar disputas em bola aérea. Tem muitos gols de cabeça, tem muitos gols antecipando, então tem aquela malandragem pra fazer o gato. Vem de temporadas de sequência, assim, muito positivas. Acho que são 42 gols nas últimas três temporadas. Uma média muito boa pro futebol argentino. E, repito, acho que a experiência vem fazendo muito bem ao Leandro Dias na hora de leitura de jogo, de visão periférica, de entender quem tá vindo de trás. Vem de uma temporada bem legal pelos Granate. Não é um jogador de tanto nome. Talvez desses nomes seja o jogador mais fácil de trazer. O jogador que também já tá num momento mais experiente da carreira, não tá naquele auge. Mas um atacante que acho que faz o perfil mais treino, acho que faz o perfil verrete, acho que faz o perfil nosso histórico, Marquito Rubem. Gosto bastante do Leandro Dias também. Esse aqui talvez seja o cara que esteja vivendo o auge, porque acabou de acabar a Copa da Liga Argentina e ele foi o artilheiro. Lucas Passerini, atacante do Belgrano, jogador que substituiu o verrete do Vasco no Belgrano e foi melhor que o verrete. Foram dez gols na Copa da Liga Argentina. O jogador jogou realmente muito bem num Belgrano envolvente, num Belgrano que praticou um dos melhores jogos dessa reta final da temporada argentina. E é um cara que se destacou muito no futebol chileno antes. Foi muito bem, se eu não me engano, no Palestino. Aí foi pro futebol mexicano, Atlético-São Luís, Caixa, não decolou. Voltou pro União Lacalheira no futebol chileno. Foi bem. E agora se destaca no futebol argentino. Aquele ataque tradicional de área forte. Tem até boa movimentação, mas se destaca mais por esse jogo de área mesmo. Muito bom no jogo aéreo, na imposição física, na capacidade de chegar na frente dos zagueiros. Um cara que tá em alta, tá valorizado. Acho que não seria fácil trazer, mas assim, acho que, por exemplo, mais jogador que o Maestrani, pelo menos o que ele mostrou nesse último, nesse último ano, né? Tanto no Lacalheira marcando muitos gols, mas principalmente no Belgrano, um cara que eu acho que o mercado brasileiro todo, de alguma maneira, tá de olho no Lucas Passerini. O número 2, eu vou confessar que pra mim é o meu favorito, tá? Eu tô até no... Não sei se vocês perceberam, eu tô de bigodinho igual o Matias Cócaro. E tem uma característica interessante, tanto no Passerini quanto no Matias Cócaro, que eles são um dos atacantes com melhor taxa de conversão de gol, ou seja, atacantes que precisam de menos finalizações pra marcar gol na América, incluindo a América do Norte. Então, assim, o Cócaro vem num momento muito interessante porque o Cócaro já foi esse atacante de mais movimentação, né? Já jogou pelo lado, já foi esse segundo atacante e acho que vive esse momento de artilheiro, fez muitos gols na última temporada, gols de centroavante mesmo, disputando com zagueiro, bola na área, gol de finalização bruta mesmo, podemos dizer assim, e um cara que vem ganhando força física, mas não perde essa mobilidade, não perde essa capacidade de ter boa leitura de jogo, volta, pode ser um falso 9 em alguns momentos pra gerar superioridade numérica na zona da bola. Me surpreende muito esse faro de gol do Cócaro, não imaginava esse artilheiro que ele poderia vir a ser, mas, apesar de ter outras boas temporadas com gols, mas vem num momento muito positivo e acho que colaboraria bastante, uma versatilidade de finalização muito interessante, seja de cabeça, seja finalizando por baixo, tem uma característica interessante que finaliza bem de longe e acho que ajudaria, ajudaria legal. E pra terminar, um cara que eu já falei aqui em outros momentos, em outros vídeos de sugestão de um dos meus times favoritos das Américas, que é o Defensa e Justiça, já cheguei a sugerir aqui o Togne, o Gaston Togne, eu sugiro agora o companheiro de ataque dele, já falei sobre o Vitor Fernandes em outros momentos, cara, muito bom, assim, é aquele cara completo, veloz, chuta bem de longe, sabe construir, sabe jogar fora da área, um dos meus nomes favoritos, assim, do futebol sul-americano, foi muito bem nessa última Copa Sul-Americana, fez o gol que ele acabou eliminando o Botafogo, um cara de imposição, de raça, aquele cara que pega fogo, sabe, aquele cara que o jogo acontece muito pela capacidade de pressionar dele, a capacidade de levar perigo o tempo inteiro, incomodar a defesa adversária, teve algumas lesões na temporada passada, mas eu não acho que nada acaba sendo um problema para o Vitor Fernandes, não, para o Nicolas Fernandes, que eu acho que seria um belíssimo reforço, então, assim, ah, não acertou com o Mastriani? Eu acho que a alternativa tem, tá, eu acho que hoje o mercado sul-americano talvez ofereça melhores atacantes do que o mercado brasileiro, principalmente nessa posição de centroavante, o mercado argentino tem bons nomes, podem ser nomes mais experientes como o Leandro Dias, outros nomes que vivenciam o auge como o Passerini, como o Cácaro, ou o Cócaro, ou nomes que vêm vivendo o seu melhor momento, como o Vitor, mas, assim, de diferentes maneiras acho que são atacantes interessantes que a gente pode pensar no comando do Atlético para substituir o Vitor Roque, porque querendo ou não esse cara que está vindo aí vai ser para substituir o Vitor Roque, pessoal, tamo junto, forte abraço, será isso?